Fala aí galera, sou a Ana Líndia, líder da One Girls, e eu estou aqui para convidar vocês meninas a fazer parte do nosso próximo projeto. Para quem acompanha o Frist TP há muito tempo, que se lembra da equipe Infinite Fuso, do Eric, do Chris e da Aninha, eles tiveram a ideia de lançar um tema dual online. E a gente, como fórmula de homenagem para a Infinite Fuso, que foi uma equipe muito importante para a Star Citizen Step, resolveu reviver esse tema. Só que para isso a gente vai precisar da ajuda de vocês. E vamos então abrir inscrições para que vocês possam participar do nosso próximo tema, junto com todas as agências. Vou explicar direitinho para vocês como que vai funcionar. A gente vai ter um prazo para a entrega de Infinite. Vocês vão gravar o vídeo de no máximo uns 2 minutos, femininos, de qualquer jeito, e assim, tipo assim, de qualquer jeito não, velho. Vou botar aberto, necessidade, base, a gente vai estar aprendendo um prazo direitinho. E vamos selecionar em conjunto, todos os agências, uma menina para fazer um igual com as empregantes que vão participar. Por exemplo, no primeiro projeto, no primeiro tema, vai participar mais ou menos umas 6 agências. Vamos supor que participe eu, a Kalani, a meninheira, a De Sousa, enfim. A gente vai selecionar, então, 5 meninas, 5 meninas, para fazer parte do primeiro tema, junto com a gente. E essa menina vai fazer um dual. Por exemplo, você se inscreveu e eu selecionei você para ser o meu dual. Então, a gente vai treinar de forma online, claro. E no dia que for lançar o projeto, as demais meninas vão postar junto com a gente. Na página do LG vai estar explicando melhor direito como que vai funcionar. A gente vai dar um prazo de entrega, claro. O projeto só vai ser lançado depois que terminar esse tema que a gente está tendo agora, que vai ser com 6 mil likes. Mas fique atento aí, para você que quer participar aí do nosso projeto, para a gente estar aparecendo nosso canal no YouTube, essa é a gente mostrar o seu trabalho. Então, vamos que vamos. Comece a treinar aí a descrição aí do seu valendo. Então, valendo a parte de hoje e um boas-vote para vocês. Até mais. Tchau. 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 Tchau.